Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora é um FD OCP, um OCP FD, oficina de criação de personagens, barra, ficção e debate, com 3 filmes de animação dos últimos 3 artigos da sessão especial do anime de domingo. Eu pensei em fazer de série junto com eles, mas eu vou deixar a série, acho que pra juntar 2 ou 3 séries eu faço um tema diferente com série, ao invés de misturar. Podia misturar, acho que dá, mas pelo tema que eu escolhi agora, a Lenko acabou funcionando muito bem nos 3 animes. Os animes em questão eram tanto o Angel's Egg, o Tenchi no Tamago, o Hello World, aquele filme divertido, que eu não sei se as pessoas ouviram a resenha ou não. E por fim, o último filme que eu vi, que é o Hanna Toalice, que tem um nome mais longo, que eu deveria pegar pra vocês, porque eu sou cabaço, né? Vamos ver o nome inteiro do filme. Hanna Toalice e Satsujin Jiken. Então são esses 3. Tem Shinno Tamago, ou Angel's Egg, né? Tanto faz. O Hello World. E Hanna Toalice. Satsujin Jiken. O tema central de este debate que eu elenquei é mistério. A palavra mistério. Por que eu elenquei esse tema, ou essa palavra? Porque é uma palavra que encaixa bem nos 3. E os 3 filmes são exatamente sobre isso. Eles têm um mistério muito forte. E eu vou começar, como eu sempre faço nessa sessão de FD, OCP FD, passando um slide, comentando sobre o mistério no filme e fazendo comparações uns com os outros nesse campo. Vamos ver aqui. Eu vou cortar a webcam e pôr o slide aqui. E primeiro temos Tenshinno Tamago mesmo, ou Angel's Egg. Com essa personagem central, principal, que não tem nome. E onde tá o mistério nesse anime? A pergunta é idiota de se fazer, porque o anime é por mistério, né? O anime é muito, mas muito interpretativo. E cheio de elementos diversos, elementos de arquitetura, elementos de animação, elementos de luz e sombra, elementos narrativos visuais e também auditivos, ou seja, a trilha sonora, o elemento da expressividade dos personagens, do charater design deles, da construção de mundo, da construção de roteiro, tudo nesse anime leva ao mistério. Então é por isso que eu escolhi exatamente esse tema também, porque eu queria falar do Tenshinno Tamago junto a esse foco, esse eixo diretivo. Temos o grande mistério de quem são os pais, de onde vêm, com a sociedade, o que diabos essa grota é, como ela funciona, como ela se alimenta um pouco ali, com alguns alimentos enlatados, mas a sociedade tá decadente, como ela consegue fazer isso a longo prazo, de onde ela vem, pra onde ela vai, por que ela tá com aquele ovo, por que ela enche os potes de água, quais são a pegada daquelas, aquelas, tem uma palavra, né, aqueles fósseis, né, fósseis nas paredes, que tem, é espécie de fóssil, né, um tanto arqueológico, né. A arca, o outro jovem com uma arma estranha que parece um, como falei, um anete de motocicleta, pelo menos eu acho, que é uma arma em geral, aqueles tanques orgânicos de onde ele vem, os pescadores, as sombras que eles caçam, se é a estátua ou não, aquele grande olho, tudo nesse anime é absurdamente amplo, interpretativo e indecifrável, ou decifrável no sentido de que você pode dar um monte de teoria. Eu olho várias resenhas, cada uma é diferente, tem umas muito mais palpadas em elementos estruturais, né, religiosos ou simbólicos, e funcionam muito bem, que você pode acreditar nessas resenhas e pode até seguir essa linha de interpretação, mas sempre é uma linha que caminha naquele tênue e falta de estar sendo feita sem ter base, ou com uma base mais ou menos, digamos, aleatória ou experimental, né, uma base que não é fixa, então ela não tem tanta credibilidade, mesmo que ela tenha alguma credibilidade. Mas Tenshino Tamago é muito interessante, se não pela sua diversidade, pela sua diferença, pela sua excetricidade e unicidade, ou qualquer outra coisa que você queira qualificar esse anime, pelo fato artístico mesmo, a arte desse anime, ele é uma arte em si, ele é uma narrativa artística, uma narrativa visual artística, em todos os sentidos, tanto no diretivo, quanto no cadenciamento do fluxo dos negócios, quanto na ambientação, quanto nos elementos constituintes do roteiro, que é muito, muito difícil de saber o que está naquele roteiro, mas é um anime fantástico, eu adoro. É por eu adorar que eu fiz também a resenha, por isso eu não conseguiria fazer a resenha, eu não fiz a resenha do anime, quem fez a resenha foi o Rodney, mas eu fiz o vídeo, eu fiz uma introdução, até desejaria fazer uma resenha desse anime, mas eu não sei se eu tenho coragem. Então eu estou fazendo mais ou menos a resenha por áudio. Eu fiz uma resenha por áudio anterior e fiz mais esse complemento de resenha por áudio, falando um pouco do mistério do anime, que ele é o mistério em si, ele é o mistério da obscuridade, da incompletude e do desconhecido. É o mistério do desconhecido. Eu vou caracterizar esse anime como aquele onde você nunca vai conseguir saber o que tem por trás da cortina, mas você vai ter sombras por trás da cortina das quais você vai dizer que são coisas. Se elas são ou não, você não vai ter certeza. A característica mais forte dele é o mistério. É o anime mistério em essência. E é incrível. Então, se você quer um anime de mistério, mesmo que ele seja aporético, ele não tenha uma resposta, mas você vai ter uma leitura, e essa leitura é sua, você pode baseá-la na leitura dos outros ou não. Mas é isso, esse anime é o mistério em si. Vamos para o próximo para ver se temos um mistério para além desse também. Hana Toalice, Satsujin no Jiken. Qual o mistério de Hana Toalice? Hana Toalice é diferente de Tenshinota Mago, ele é uma relação interpessoal, que o foco principal é descobrir o porquê as coisas estão como estão no mundo. Mas já tem uma coisa dada, não é que nem Tenshinota Mago, que o negócio é completamente um incógnito. Não tem um ovo, uma garota de cabelos brancos voaçantes no mundo, onde não tem mais ninguém, tirando outro cara. Aqui no Hana Toalice, temos a nossa protagonista Alice, e a nossa protagonista Hana, a Alice, vendo um ambiente novo escolar, e descobrindo que ela sentou num lugar estranho. E o mistério começa aí. Esse lugar onde ela sentou tem uma história, e ela quer descobrir o que diabos está acontecendo, porque tratam ela daquele jeito, um pouco bullying, um pouco não, um pouco de... Enfim, tem um pouco de bullying sim, só que ela é uma pessoa muito ativa, muito forte, ela bate nas pessoas fazendo bullying dela, então o bullying para. Mas Alice, ela chega e vê o que diabos aconteceu nas carteiras, ela descobre que tinha um cara ali que morreu, e uma aluna que não vinha na escola. E ela não sabe quem é a vizinha dela, e ela fica confusa também, tem esse mistério. O mistério aqui, é um mistério para ser desdobrado, não é que nem Tenshinota Mago, que é um mistério de uma incógnita, que é um mistério que paulatinamente ele é revelado, e você é esclarecido sobre a situação. Aí você descobre, nesse mistério de... Esse é um mistério de fisgar, ele não é que nem Tenshinota Mago, que além de fisgar, ele acaba sendo inconclusivo, então é um mistério que pode ser um tanto quanto, sei lá, catastrófico, no sentido de que decepciona você, porque você não tem uma resposta. E na toalha, se ele te fisga nesse mistério, se você for fisgado pelo anime, você vai sendo guiado pela investigação da Alice sobre o que estava acontecendo ali na sala de aula, o que estava acontecendo com aquela menina que virou médium, digamos, que diz ter sido possuída, o porquê que ela fez aquilo, e aí você descobre porque ela fez aquilo. Aí ela descobre os esquemas da vizinha dela, ela quer descobrir se o cara está morto ou não, e ela consegue, pelas provas do menino que está na casa dela, ela descobre que ele morou, esse menino que morreu, morava na mesma casa do que ela mora agora. Isso instiga mais ela ainda, ela vai atrás da vizinha para descobrir sobre esse moleque, e a vizinha também quer saber sobre esse moleque, o que aconteceu com ele, se ele morreu ou não. E aí o mistério vai se desdobrando, a gente não sabe se ele está bem ou não, a gente teoricamente meio que sabe que ele está vivo, mas a gente quer saber o porquê a Hannah se isolou do mundo, e o porquê, o que ela fez. Aí o filme vai contando o que ela fez com ele, porquê que ela fugiu da escola, porquê que ela abandonou a escola, no caso, porquê que... quais os sentimentos dela por esse moleque, e aí tem a saga da perseguição, e é um anime de aventura, é um anime de mistério e aventura, onde tem uma espécie de desfecho, uma espécie de propósito, onde a Alice e a Hannah caçam o pai desse moleque para descobrir onde ele está, onde ele mora, e dá um monte de merda, a Alice faz um monte de mal entendido, é muito divertido, dos mais entendidos, e aí elas se encontram de novo, e elas ficam debatendo as coisas, elas perdem o trem, e... cara, esse anime é divertidíssimo, é muito bom, eu gosto pra caramba, e o mistério dele é revelado aos poucos, e você vai descobrindo quais os sentimentos do menino, o porquê que ele acabou se lascando, o porquê que a Hannah acabou se traumatizando, o peso dela, do que ela fez com ele, ou as consequências do que ela fez com ele pra ela mesma, o quanto ela está sentindo muito, muito mal, ela está com medo, ela é apaixonada, e ao mesmo tempo ela tem um trauma muito profundo, você vai descobrindo o desdobrar dos sentimentos dela, e o mistério vai sendo revelado nisso também, tanto nos sentimentos pessoais dela, quanto na própria Alice, fazendo uma nova amiga, a Alice não tem tanto mistério assim, porque a história dela é bem de boas, tirando o pai dela, que você fica meio, sei lá, porque ele divorciou da mãe e tal, mas paciência, algumas coisas não são respondidas, é claro, tem coisas que são circunstanciais, que fazem parte do cenário, mas que acabam não sendo o foco do anime, ou no caso do filme, e tem tudo isso, então o mistério de Hannah Tualis é muito, digamos, bom, bom porque é bem construído, é bem narrado, é bem desenvolvido, e as pontas vão sendo esclarecidas, esse é um mistério não de incógnita, que nem Tenshinutamago, mas sim um mistério de onde as coisas vão aos poucos sendo iluminadas, e as coisas vão fazendo sentido dentro do filme, então, para quem gosta de mistério, para quem gosta de uma boa investigação, é um prato cheio, Hannah Tualis, e é um filme muito gostoso, com personagens muito carismáticos, com adolescentes sendo adolescentes, bem adolescentes mesmo, ou seja, é verossímil, sabe, não é uma coisa artificial, então, é uma coisa que eu recomendo, é um filme muito bacana, e vamos para o nosso terceiro filme, desse eixo temático, ver qual o mistério dele, e temos aqui, o mistério de Hello World, Hello World, que é um filme, onde temos a Ruri, e o Naomi aqui, e qual o mistério de Hello World, Hello World não é um mistério em si, ele é uma aventura, pontuada, por elementos, eu diria, científicos, obscuros, onde a partir desses elementos científicos obscuros, você fica curioso para saber o desfecho, então é um anime de desfecho, também como o Hannah Tualis é um anime de desfecho, só que Hello World é um pouco diferente, ele tem, ele não é bem um mistério, por quê? Porque ele é um anime que ele, é um anime de, como é que é o nome, de cliffhanging, de mudança de, de plot, ele tem muito plot twist, cliffhanging, não é plot twist, então é um anime de plot twist, então o mistério dele só se dá a partir do plot twist, primeiro você é apresentado ao mundo, você é apresentado ao protagonista, você é apresentado a uma anomalia ali de um cara que, vem dizer umas coisas estranhas, para o nosso protagonista, o protagonista, ele é o Naomi, o cara que vem dizer coisas estranhas também é o Naomi, que é o Naomi do futuro, então você já vê uma coisa bizarra, uma coisa sky-fi, de um viajante temporal, que vem no holograma, dizer coisas sobre a realidade, e dizer que a realidade é semelhante, ou equivalente a uma realidade de informações, ou seja, as informações computadas, podem ser uma simulação, e você já é imergido, sobre os comandos, que o Naomi do futuro dá para o Naomi do passado, e o mistério é, será que ele vai conseguir, cumprir a missão, que o Naomi do futuro dá para o passado, para o Naomi do passado, então esse é um mistério pontual, vira um anime de objetivos, um anime de quests, parecido com o Renato Alice, mas muito mais segmentado, então temos essa sequestria inicial, dos naomis, tentando conquistar a Ruri, fazer ela gostar do Naomi do passado, e ter de fato um relacionamento ali, onde o Naomi do futuro sabe de tudo o que vai acontecer, e simplesmente vai guiando as ações do Naomi do passado, e é mais ou menos isso, então é um mistério um tanto quanto leve, não é o foco do anime, mas aí ele tem o plot twist, no plot twist, aí o mistério explode, então é um anime de expansão, quando acontece o grande momento ali, do Naomi do futuro, fazendo a sacada dele, fazendo a missão dele, fazendo o objetivo dele, se concretizar, aí fica tipo, o que diabos está acontecendo? Como diabos esse menino, que está aqui, moldando a realidade, que é meio que uma realidade simulada, a gente sabe disso, vai interagir com a realidade não simulada, ele se ferrou, o Naomi do passado se ferra no meio do filme, e como diabos ele vai, será que ele vai ser abandonado, será que ele vai ser, ser usado como uma ferramenta, descartado, fica nesse ponto, e o nome do futuro, volta para o futuro, e você pensa, ele conseguiu, ele conquistou a quest dele, porque o filme ainda tem uma hora de duração, aí você fica nessa, o que vai acontecer nesse filme? Aí você tem o ponto central, o plot twist, ele faz com que, uma coisa muito bizarra, aconteça, que é um holograma, inicialmente um holograma, ou no caso, uma pessoa da realidade, criou um holograma para entrar em uma simulação, aí acontece o contrário, uma simulação, criou uma realidade para entrar na realidade, ele é um holograma, na simulação, por si mesmo, ou seja, uma informação, que consegue materializar-se na realidade, como existência, e a realidade, é a realidade do nome do futuro, aí você pensa, o que diabos está acontecendo? Então aqui é o mistério do caos, ao contrário de Hanna Toalice, que é um anime, do mistério da aventura, do mistério da descoberta investigativa, O mistério em Hello World, é um mistério do absurdo, onde tem um choque tão grande de realidade, que você precisa da informação posterior, para que as coisas comecem a fazer sentido, porque quebra completamente a coesão de coerência do anime, e você fica imerso, dependente, dos novos elementos que vão ser apresentados, não é igual do Angel's Egg também, ou seja, do Tenshi no Tamago, porque Tenshi no Tamago, tem uma alma misteriosa, constante, onde tudo é mistério, é 100% mistério, no caso de Hanna Toalice, é um mistério sendo esclarecido, no caso de Hello World, é um mistério explodindo na tua cara, e você não sabe o que vai acontecer, aí tem o Naomen do passado, interagindo com o Naomen do futuro, no futuro, ele é teoricamente, um conjunto de informações, com acesso e manipulação, ele começa a manipular a realidade do futuro, e você pensa, como diabos alguém consegue manipular a matéria, e você vê que o futuro também tem os mesmos elementos que o passado, então você fica, o futuro e o passado é a mesma coisa, por que o futuro e o passado tem os mesmos bugs, e as mesmas tendências desses seres aqui, que parecem os Smiths do Matrix, aqueles caras que vêm corrigir os defeitos na estrutura da rede, do servidor, por que diabos isso está acontecendo? E aí você fica, o filme inteiro, o que é real? O mistério explodiu, o que é real? E você fica, onde a gente está? O que o Naomen está fazendo? Quem é a Huri? Depois explode de novo em um outro plot twist, que é o fim do anime. E aí fica, você vai ter que preencher tudo isso, com as informações que são dadas, é inconclusivo, mas é parcialmente inconclusivo, ou seja, ele dá direcionamento, para você ter conclusões próprias, sobre o que é realidade, você vai ver o anime de novo, você vai criar suas teorias, para entender o que é informação, o que é realidade, o que é servidor, o que é holograma, o que é simulação, e qual é o poder de um administrador, quem era o herói ali, que estava tentando resgatar quem, o anime também vai desenvolver isso. Então você tem vários elementos, que eles não esclarecem o mistério, mas eles dão elementos de quebra-cabeça, para você montar o mistério. Hanna Toalice esclarece completamente, é a iluminação completa, de todas as perguntas, que o anime levanta, que o filme levanta. No caso do Tenchino Tamago, é a sombra completa, não tem respostas nenhuma no mistério, então é o contrário de Hanna Toalice. E aqui no Hello World, é o meio termo, onde você tem algumas respostas, alguns direcionamentos, mas você vai ter que montar o quebra-cabeça, então a parte de detetive, de investigação, fica posterior ao filme, você que monte tudo que faça o sentido. O filme não dá na mão, ele não dá, ele não chega assim e oferece de bandeja, os seus elementos de plot. Ele não entrega tudo pronto. Então é um filme que você vê, que você tem nos plot twists, que você vê as interações, as consequências das ações dos protagonistas, que você chega num outro plot twist, que inverte tudo, e você tem que reconstruir tudo, esse outro plot twist tem o que? Ele acontece no finzinho do filme, tipo, acabando o filme. E tem alguns OVAs também, que influam um pouco o cenário, mas não ajudam, são os OVAs paralelos do filme, que dão mais informações sobre detalhes específicos, ali dos protagonistas, mas também não ajudam muito, não na investigação e na resolução desse mistério. Então é um filme de teoria, Hello World é um filme de teoria, mas teoria embasada com informação. Tenshinota Mago é um filme de teoria, mas teoria não embasada com informação, ou seja, ela até é embasada com informação, que você pode ter várias leituras, mas ela não é definitiva. Hello World pode ser definitivo, ou seja, uma teoria muito mais encadenciada, ou muito mais sólida, tendo muito mais consistência, do que a do Tenshinota Mago. Hano Tualis, por outro lado, é um filme completamente aberto, onde você tem todas as respostas, onde está tudo esclarecido. O bem esclarecido, não tem nenhum mistério. O mistério em Hano Tualis é resolvido, o mistério em Hello World é parcialmente resolvido, e o mistério em Teixe no Tamago nem sequer é, sei lá, nem sequer pode-se dizer que foi resolvido. Então é mais ou menos essa trinca. Esse é o elemento central, o eixo de debate dos três animes. E acho que dá para parar por aqui já, esse OCPFD, que já chegou nos 20 minutos. Que é um tempo razoável para três animes. Mas é isso, pessoas. Vejam esses três animes, se vocês gostaram dessa introdução aqui sobre esse ex-temático, são animes interessantes. E é isso. Não tem muito mais o que falar, acho que falei tudo o que devia falar. Mas é isso, pessoas. Falou-se. Até mais.